Olha quem tá com a gente hoje, tinha que vir, né? Nem que fosse no último dia pra gente matar a saudade. Tudo bom, doutor Leandro? Aos 45 do segundo tempo, mas eu vim que te petigiar. E pra falar de um assunto tão bom, né? É um assunto muito bom, que é o bom humor, né? Um programa bem-humorado, uma apresentadora bem-humorada. Obrigada, querido. E é muito gostoso isso, né? Porque realmente a gente passa uma tarde inteira aqui. Por mais que a gente fale de assuntos sérios, de assuntos de interesse das pessoas, a gente trata desses assuntos com leveza. E é isso que a gente tem que fazer na vida da gente, porque aquela frase é uma grande verdade, né, doutor? Rir é o melhor remédio. Verdade. O riso traz leveza pra temas, às vezes, complicados. E quando a gente fala em bom humor, a gente fala de todas essas emoções positivas. Não só a graça, mas a sensação de bem-estar, a extração de prazer, o otimismo. E eu acho que a gente faz isso aqui nas tardes, você com bastante brilhantismo. Obrigada, doutor. Agora, rir realmente é muito gostoso, né? Quem é que não gosta de dar uma gargalhada? Então para pra pensar quanto tempo faz você não dar aquela gargalhada que muitas vezes a gente dá aqui. E lembra da sensação que a gente tem logo depois dessa gargalhada. Tem uma sensação de bem-estar envolvido nisso aí? Claro, existem algumas coisas que acontecem no nosso organismo logo depois da gargalhada, e isso que a gente vai entender também hoje aqui, né, doutor? Sem dúvida. Você vai ser premiado pelo seu cérebro, aquela gargalhada de faltar o ar, né? Que delícia. Aquilo muda a questão autonômica. Chorar de ir. E muda o perfil do seu cérebro. Você recebe moléculas como dopamina, adrenalina, serotonina, e você passa o dia com muito mais saúde. E o doutor Leandro tem também hoje dicas de como é que você pode levar a vida com mais bom humor, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes a gente vai para os mitos e verdades, né? Vamos lá. Vamos lá? O humor influencia a performance intelectual? Perfeito. Verdade? A gente esquece mais de verdade. Isso é uma grande verdade. O humor, ele é importante para você ter mais concentração, mais memória, mais criatividade, mais raciocínio. Se eu pedir para você, lembra de um professor que você gostava, por exemplo? Você vai lembrar de um cara engraçado. Verdade. Então, o humor, ele funciona como uma facilitação da linguagem, né? Então, bem-humorados funcionam melhor intelectualmente. Quando o humor está ruim, quando você está mal-humorado, você fica mais introspectivo, mais desatento para o ambiente. Idosos com doenças do humor, por exemplo, depressão, distimia, podem parecer até esquecidos, demenciados. Pode até simular um Alzheimer em formas mais graves. Então, o humor é extremamente importante, funciona como um catalisador, um facilitador das funções intelectuais. Então, isso é uma grande verdade. Mas isso é uma coisa que a gente pode produzir na gente mesmo ou é uma característica pessoal de cada um, né? Uma característica pessoal. A gente ser bem ou mal-humorado ou a gente consegue transformar uma pessoa mal-humorada em bem-humorada? As duas coisas são verdadeiras. Existe uma questão genética, tem pessoas que riem de absolutamente de tudo, estão sempre de bom humor. Isso vem desde a infância, a gente percebe que tem crianças mais sérias, mais mal-humoradas e outras que riem de tudo. Existe um traço de personalidade, de genética, de aprendizado. Agora, existe alguma coisa também que é ambiental. Então, a gente consegue transformar sim em algum grau. A gente consegue manipular o nosso humor. Percebendo que o humor não está bem, a gente já pode mover-se contra isso. Se cercando de pessoas mais alegres, ouvindo uma música mais agitada, provocando um sorriso, mesmo que inicialmente falso, para tentar mudar o padrão mental. Exercitar a mente para olhar o lado bom das coisas, para valorizar as coisas que a gente tem, para fazer projeções otimistas. Então, o humor depende de hormônio, depende de fase da vida, de ritmo de sono e tudo isso a gente consegue mudar. Então, existem fatores não modificáveis, como a genética e outros que são modificáveis. Tá bom. Vamos ver o próximo mito ou verdade? Bora. Bem-humorados ficam mais dispersos e menos atentos. Mentira. Mito, né? Contrário do que você falou agora. O humor é o contrário. Quando a gente vê o humor, vê alguma coisa bem-humorada, a gente fica mais concentrado. A gente gosta daquilo. A gente quer reproduzir depois de novo. Verdade. Então, funciona como um catalisador, melhora a concentração. Tem até uma máxima em marketing, publicidade, que ou você emociona ou você diverte. Então, as propagandas usam muito isso. Colocar uma forma ou que você se emocione, para que aquilo gere um vínculo emotivo, ou que seja alguma coisa engraçada. A mensagem, ela vai mais fácil com um bom humor. E fica melhor assimilada e mais difícil de esquecer, né? Exatamente. Por isso que o humor tem que ser levado para a nossa casa, para a nossa relação com os nossos familiares. Tem que ser levado para a sala de aula e tem que ser levado para o ambiente de trabalho. Sem dúvida, o rendimento de todos vai ser amplificado. Muito melhor, né? Tá bom, vamos para o próximo, então? Mal humor excessivo e crônico não é sinal de doença. Besteira. Mito, né? Na verdade, o mal humor, ele pode sinalizar, sim, que a pessoa está doente. Seja fisicamente, por exemplo, hipotireoidismo, quadros de anemia, doenças crônicas, até por exemplo, doenças neoplásicas, câncer, pode se associar ao mal humor. Então, agora também pode ser uma doença emocional. A depressão, ela se manifesta com um mal humor que não te deixa. Distúrbios hormonais, como TPM exagerada, menopausa, às vezes durante a gravidez e porpério. Então, o mal humor, quando muito excessivo, porque Regiane, todo mundo tem dias que não está bem. Claro, isso é normal, né? Mas quando aquilo dura pouco tempo, quando aquilo tem um alvo, quer dizer, tem um propósito. Agora, quando aquilo dura mais que duas, três semanas, quando não tem um alvo direcionado, ou mesmo que haja um problema, quando a sua resposta é desproporcional a esse problema, você pode estar diante de uma depressão, de um quadro de distimia, tem transtornos de ansiedade que levam a franca instabilidade do humor. Então, quando passa do ponto, quando nem você se aguenta, nem você se justifica, é hora de procurar ajuda médica, sem dúvida. Só que muitas vezes a própria pessoa que está vivendo aquilo, pode ser que não perceba, né? Mas as pessoas que estão em volta, de repente, se perceberem que alguém da família, algum amigo, está nessa situação de mal humor constante, é interessante, de repente, dar um toque para que essa pessoa procure ajuda. Sem dúvida, levar para o médico. Então, pessoas que não eram mal humoradas, que ficaram mal humoradas de uma hora para outra, opa, pode ser uma doença aguda. Mas mesmo pessoas que sempre foram mal humoradas. Existem formas crônicas de depressão, como a distimia, que a pessoa tem um mal humor crônico, está sempre reclamando, sempre muito crítica, né? Autocrítica, crítica com os outros. Então, pode ser formas mais arrastadas e crônicas de depressão. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, ela é assim, é a personalidade. Às vezes não. Às vezes aquilo pode ser transformado e vai se reverter em saúde. Para ela e para os outros que a cercam, né? Tá certo. Porque o humor é contagiante e o mal humor também é contagiante. Ah, e é verdade. E a gente não quer ficar perto de gente mal humorada, as pessoas acabam se afastando, né? Exatamente. Em vez de ajudar. Aliás, essa é uma dica boa. As pessoas mal humoradas tendem a procurar pessoas mal humoradas para ficar perto. Porque ela reclama, o outro vai lá e reclama também. Exatamente. E vira uma coisa só. Aí você vê aqueles grupos de pessoas mal humoradas. Uma nuvenzinha preta em cima da cabeça deles. Se você estiver andando com gente mal humorada, olha para si. Pode ser que você não esteja bem. É. Ou seja, a hora de você mudar o seu perfil de escolhas de amizade, de companhias. É verdade. Vamos para o próximo? O sistema imunológico e a cicatrização são favorecidos pelo bom humor. Verdade. Então, o bom humor, ele controla vários hormônios, né? Você diminui o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. Então, o bom humor crônico arrastado, ele facilita você a lidar com os problemas da vida. O cortisol muito alto, ele diminui a imunidade. Então, com o bom humor, a imunidade melhora. A cicatrização, que também depende do sistema imunológico, melhora quando as pessoas estão bem humoradas. Outra coisa que o bom humor, ele tem uma ação analgésica. Você já viu aquele trabalho dos doutores da alegria? Doutores da alegria, tão bacana. Que levam humor para os hospitais. Olha que interessante. E aí você usa menos remédio analgésico. Você tem um controle de 10% a 30% da dor, só rindo. É mesmo? E a imunidade melhora, a cicatrização melhora, a recuperação. Olha como existe uma alça direta entre o cérebro e o corpo, né? Além disso, você diminui tensão muscular, melhora o sono, melhora a performance sexual. Tudo tendo bom humor. Controla melhor o peso, o mau humor leva a ganho de peso. Então, é importante que não se restringe ao cérebro. Isso vai para o corpo como um todo. Então, é importante a pessoa que está passando por alguma situação agora, uma doença ou crônica, ou algum tratamento um pouco mais pesado, que de repente está fazendo uso de muitos analgésicos, de muita medicação, se colocar em situações mais alegres, enfim, vá ao teatro, assista filmes divertidos, ouça mais música, esteja com pessoas mais alegres e divertidas, também pode ser importante para o tratamento dessa doença? Com certeza. Então, essa é uma recomendação altamente eficaz. Como prevenção de doenças e como tratamento. Doenças agudas, graves, sem dúvida levar o bom humor para um paciente, para uma pessoa. E o paciente também buscar essas formas de humor vai ajudar. Até doenças crônicas, Regiane. Diabetes, às vezes é difícil controlar, melhora o humor, melhora o controle glicêmico. Hipertensão, você melhora o humor, melhora o controle da pressão. Epilepsia, arritmias, insônia, que às vezes é um marcador do mau humor. Então, quando você muda o padrão emocional, você melhora o controle da saúde como um todo. Eu gosto daquelas risadas que chegam a dar dor aqui assim do lado, sabe? Começa a dar dor aqui atrás, assim. É bom, né? É, é só bom. Vamos lá para as perguntas. A Marilda Cristina quer saber o seguinte. É verdade que o bom humor pode prevenir o câncer? Olha que pergunta boa. Muita gente fala, né? Que realmente o câncer tem a ver com o aspecto emocional também. Na verdade, câncer não é uma doença. São várias doenças. Cada câncer vai ter os seus fatores de risco. É uma doença complexa, que tem fatores genéticos, ambientais. Então, não dá para resumir a ocorrência de um câncer só resumindo a questão emocional. Agora, respondendo a pergunta dela, facilita a ocorrência. Então, dentro desse mosaico de causas, se a pessoa estiver mal-humorada, com a imunidade mais para baixo, se tiver sintomas depressivos não tratados, ela está sim a mercer um pouquinho mais de risco de câncer. Mesma coisa quando ocorre um câncer. Você mudar e encarar a doença com um bom humor, agrega mais ao tratamento. Isso vai fazer a pessoa reverter. Então, funciona o bom humor, funciona como mais uma pecinha que vai ajudar no tratamento e na prevenção do câncer, mas nunca como forma de causa isolada. Tá, bom, mais um benefício de muito risco na vida da gente, né? Próxima pergunta. Agradecer a Marilda pela pergunta dela. Carla Eva, onde eu trabalho, todo mundo é muito sério. Começando pelo meu chefe. Isso prejudica ou melhora o rendimento profissional? Eu acho que melhora. Na verdade, o humor tem que ter, lógico, um ambiente, tem que ter uma proporção, mas de modo geral, catalisa, facilita. As pessoas trabalham melhor em equipe. A sua liderança é melhor em exercício. No caso dela, tá dizendo que todo mundo é muito sério, então no caso aqui prejudica o rendimento. Ah, não, no caso isso prejudica. Prejudica, né? Perfeito. Tá. No caso dela, é o mau humor, né? O mau humor prejudica, o bom humor ajuda. Tá. O mau humor afasta as pessoas, faz a pessoa ficar muito ensimesmada, introspectiva. O rendimento cognitivo é pior. Então, no caso, o bom humor facilitaria. Mesmo pro chefe. Às vezes o chefe quer ser sério, ele comanda pior. Quando ele tem bom humor, ele exerce melhor o seu potencial de liderança e ele extrai melhor os seus comandados. Então, todo o senso de equipe exige bom humor. Então, é muito importante colocar uma pitadinha de bom humor, mesmo em ambientes de escritório, em ambientes sérios. O chefe bem humorado, ele consegue trazer as pessoas pra mais perto dele, né? Exatamente. A pessoa faz por ele. Porque é uma pessoa bacana. É. E a pessoa também já tá melhor, né? Quando você vai pedir alguma coisa pra uma pessoa mal humorada, é complicado. Ixi, dá um medo. Dá medo. Dá medo. De tomar uma patada, alguma coisa. Dá medo de precisar de alguma coisa, né? Exatamente. Porque tem que até lá falar com ele depois. Agora, é interessante a gente perceber também que tem empresas, grandes empresas, que já descobriram isso, né? E já usam isso no dia a dia pra melhorar o astral, o humor dos funcionários. As grandes empresas de tecnologia, as empresas de criação. Percebem que as pessoas ficam mais criativas, mais produtivas, quando elas relaxam. Por isso que existem ambientes onde as pessoas convivem, brincam, jogam. Exatamente. E isso ajuda no ambiente no dia a dia, né? Tempo pras pessoas terem um tempo de descanso e de repouso. Atividades físicas, brincadeiras, ambientes menos formais. Ah, vai ter um dia que você pode usar uma roupa mais livre. Música no ambiente de trabalho. Então, tudo isso vai facilitar. Isso que você falou é verdade. Cada vez que a gente tá tentando extrair menos dessa questão técnica e melhorando a qualidade do serviço naquele período, né? É verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Obrigada, viu, Carla? O João Pedro, olha só. Sempre fui muito brincalhão e piadista, mas acho que isso tem me atrapalhado ultimamente. As pessoas parecem não me respeitar e algumas se chateiam com minhas brincadeiras. Tenho a impressão de que o mundo está ficando muito chato ultimamente. É pior que de fato ele tem um pouco de razão. Estou errado em ser assim? Primeiro assim, no finalzinho eu concordo. A gente tá um pouco muito crítico, né? Às vezes com as redes sociais, as pessoas vêm às vezes com uma patada ou com uma crítica, com uma observação negativa. Isso tem que diminuir. Agora, ele coloca ali, é difícil sem conhecê-lo, mas parece que ele passa um pouco do ponto, né? Quando é de você ser muito piadista, o humor ele vale quando os dois ganham, quando os dois riem. Quando só ele rir, não é humor, né? Pode estar sendo inconveniente. Pode estar sendo inconveniente. É importante que ele reveja a forma pela qual ele tá brincando. Equilibrar, né? É, é importante que as pessoas gostem da sua brincadeira. Pra isso tem que ter nível, tem que ter cuidado, não pode brincar com coisas que possam ofender. O famoso bullying, que às vezes é feito em ambientes de trabalho e de escola. Então, até brincadeira tem limite e tem forma correta, momento correto. No caso, se tá afastando as pessoas, não é humor. Já passou um pouquinho, talvez, por algo mais pejorativo e tá fazendo mal a ele e as pessoas que estão se afastando. O humor bem feito, ele agrega. Ele funciona como um imã, ele aproxima, gera empatia. Então, ele tem que rever a forma pela qual ele tá fazendo esse humor. É, esse equilíbrio natural já tá acontecendo mesmo, né? Porque muitas piadas que se contavam um tempo atrás já não se contam hoje em dia, né? Exatamente. Elas foram censuradas naturalmente. Exatamente. Já existe um certo filtro. É. O excesso de filtro eu acho ruim. Ele colocou no final. Mundo chato. Tudo é proibido, tudo não pode, tudo é ruim. E vai na contramão disso que a gente tá falando aqui. A gente tem que trazer mais humor pro dia. Exatamente. Mas tem que ter um equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá certo. Vamos rir mais, então? É um convite que o Mulheres faz pra vocês todos os dias, a partir das duas horas aqui, né? Rir com a gente, ficar com a gente, se informar e trazer mais informação sempre com leveza. Que é isso que a gente tem que fazer em todos os momentos da vida, né, doutor? É perfeito, Regina. Eu quero deixar um agradecimento, então, e o site pra vocês fazerem contato com o doutor Leandro Teles, leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. Obrigada mais uma vez pela participação. Até janeiro, na próxima temporada. Até janeiro. Obrigada, até. Muito bom esse bate-papo, né? Até porque a gente fica sabendo que o riso não é à toa, nunca é perdido. A gente tem emoções, sensações que a gente vive, benefícios que a gente traz pro nosso organismo.